Eu não posso, como coach, ou não devo, simplesmente o coach, o cliente, ele traz a demanda e eu, tudo bem, vamos lá, vamos fazer. Qual o primeiro passo que você tem que dar? Não, eu tenho que entender, poxa, que bacana, é isso que você quer? Me fala mais sobre isso. Não, isso, isso e aquilo, tá. Por que isso é importante pra você? O que você vai ganhar quando você conquistar isso? Quando você se pensa no futuro fazendo isso, qual a sensação que você tem? Então, você tá me dizendo que é isso mesmo que você quer fazer e tal? Então, eu preciso discutir um pouco com o coach sobre a demanda, sobre o que ele quer, o desejo dele. Desejo não é a demanda, o objetivo do cliente não necessariamente é a demanda, tá? Então, é uma questão que tem que ser resolvida, a gente tem que entender o que é o crítico, o que é que precisa ser trabalhado, o que é que o cliente quer ao final da sessão, entendeu? O que é que ele vai querer levar dessa sessão? O que é que ele quer que aconteça até o final dessa sessão, pra que seja uma sessão nota 10.